Próximo, quem é o Elias? Profe, eu fiz o 7 de Omiclass, eu não vou conseguir apresentar aqui hoje. Mas sobre o que era? Só fala, comenta sobre o que se fez. Era sobre videogame. Isso, legal então, muito bem, tá? E o Felipe, não vai apresentar, Felipe? Por quê? Você falou que queria apresentar? Eu não falei não, eu não falei não. Então tá bom, não quer apresentar, Felipe? Eu falei que eu não queria, eu não sei onde está um negocinho. Só lembro que era de sapato. De sapato, pega-sus, não é? Sapato de peito. É, eu lembro que era um nome assim, mas tá bom então, eu lembro que você fez, tá bom? Então agora, peguem a postila de vocês, página 44, agora é a sua vez. Mais tarde eu posso apresentar o meu? Quem é que tá falando? O Pietro. O Pietro. Cadê o Pietro? O que você quer apresentar, Pietro? Apresenta já. Eu queria apresentar como as pessoas podem fazer esboço, porque é fácil, rápido, sabe? Mas você já fez o seu folder? Não, eu vou mostrar como. Então rapidinho, vai lá. Primeiro, você tem que fazer uma coisa bem assim. Vai ficar esquisito no começo, mas depois vai ficar bonito. Não dá pra ver. Estrutura. Pessoal, só o Pietro falando. Aqui, finalizei o dedo. Agora vamos para o dedão. Onde você tá fazendo o teu curso, Pietro? Eu tô fazendo o curso que se chama Como Desenhar Melhor. O meu professor é youtuber, ele faz desenhos também realísticos e faz vários desenhos bem legais, ele é bem brincalhão. Legal, então. Mas é bem legal fazer. Ele ensina e de aula bônus para você que se aprende a como pintar melhor. Ah, daí você vai fazer assim, você vai fazer um monte de bolinha. Ah. Daí você apaga a mão. E o que você vai fazer? Você vai fazer... Meio que tá na palma da mão, só que nos dedos. Ah. Daí você só fecha e faz um dedo. Assim. Olha só, legal. Muito bom. É fácil. Valeu, sua dica, viu? O rosto é mais fácil. Então, tá bom. Então, agora, pessoal... O que tá acontecendo? Peguem o apostila. Fala, Gabriela. Não, não é demais, mas eu queria dizer que... Eu também sei desenhar um pouquinho, só que eu nunca fiz um curso. Parabéns. Eu já percebi que você desenha, tá? Eu já vi os desenhos dela no ano passado, é bem bonito. É, ela tem o dom também, né? Então, vamos lá. Página 44, apostila de português. Certo? Essa atividade da apostila é uma revisão dos conteúdos e é uma revisão desse capítulo que a gente estudou, né? Página 44. Tá? Vou pôr aqui, ó. Pode perguntar uma coisa. Página 44. Oi? Posso te perguntar uma coisa? Pode. Na página 43, vale nota? Não. Não? Tá? Não. Depois eu vou pedir pra quem fez ler pra professora, tá? Tô. Então, vamos lá. Agora é sua vez. Leia para mim, Pietro. Exercício número 1. Peraí, prof. Eu tenho que arrumar tudo aqui. Então, Felipe, leia pra Pro. Exercício número 1. Depois você lê, Pietro. Ô, prof, agora não dá pra eu ler, não. Tá, então vamos ver. É o exercício número 1. É. Como o propagandista da feira apresentaria o cordel Tranquinagens de João Brilo, página 14, para os fregueses. Escreva lembrando-se de utilizar a pontuação adequada. Tá, então você vai imaginar o propagandista lá da feira, do texto Tranquinagens de João Grilo, como que esse propagandista, ele iria anunciar aquele cordel? Como que ele ia apresentar o cordel? Que frase você acha que ele ia falar para chamar as pessoas para ouvir a cantoria dele ali do cordel? Eu acho que ele ia falar que ele é esperto e que ele fazia lá aqueles negócios e depois ele parava de contar. Tá, mas como que ele vai chamar o público? Alguém tem uma frase para chamar, atrair o público para ouvir o cordel? Fala, Eduarda. Eduarda, pode falar. Prof, ver o novo cordel. Prof. Dê só um pouquinho, Eduarda. Fala, Nizar. Que página? Página 44. Fala de novo, Eduarda. Como que ele ia chamar? Venha ver o novo cordel. Venha ver o novo cordel. Tá, gostei da frase dela. Ela está chamando. Venham, venham ouvir, né? Ou comprar o cordel. Mas para falar isso na linguagem padrão dos livros, se eu fosse escrever essa frase no caderno ou no livro, como que eu ia escrever isso? Eu tinha que usar um sinal de pontuação. Que sinais de pontuação eu vou usar ali? Exclamação. Exclamação, entende? Exclamação. Exclamação. Tá, mas e antes? Antes da fala, o que eu uso? Travessão. Travessão. Então, lá na número um, você vai colocar o travessão e vai colocar a sua frase lá. No final da frase, você pode pôr um ponto de exclamação. Então, cada um vai criar a sua frase. É pessoal essa questão. Como que o propagandista chama o público para ouvir o cordel ou para comprar o cordel na feira. Entenderam? A Eduarda pôs assim, ó. Venham. Como que é, Eduarda? Venha ver. Venha ver. Então, não é venham. É venha ver. O novo cordel. O novo cordel. Eu vou escrever assim também. Essa é a da Eduarda. Se você quiser colocar diferente e colocar a sua, pode. Venha ver o novo cordel. Oi. Aqui, na minha opinião, eu iria contar uma frase. Então, fala. Qual seria a frase? Fala na página 14, que é essa aqui. A gente não conhece João Grilo, o menino do sertão, personagem que hoje é famoso em toda a nação. No quarto parágrafo. Isso, pode também. Vocês têm que lembrar que sempre quando alguém vai falar, você usa a travessão. Ou você pode colocar a fala quando é uma frase curta entre aspas. Lembram? Isso. Oi. Eu coloquei. Venha ouvir o cordel de João Grilo. Parabéns. Só que coloque o travessão. Venha ouvir o cordel do João Grilo. Show de bola. Tá? Agora, o exercício 2. Leia para mim, Elias. Depois eu pergunto. Comprete os pares de palavras abaixo com o singular ou plural, observando a acentuação. Ah, o que que é singular? Quem lembra? É uma só, tipo uma coisa. Uma só unidade. E plural? Uma só unidade. Plural são duas coisas. Plural são duas coisas. Ou mais coisas, né? Muito bem. Então, olha lá. No exercício 2, Nizar, tá acompanhando? Tô. Dá pra enxergar o quadro? Você pode perfumar um pouco? Posso. Vou aproximar. Quer que eu aproxime? Então, olha lá. A primeira palavrinha que eu tenho lá é cordel. Cordel é singular ou é plural? Singular. Melhoronizar. Singular. 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 Parabéns. Ele já tá vendo. Vamos ver. Então, o que que eu vou pôr do lado? Tem que escrever ele do lado. O que que eu vou escrever do lado? Singular. Não, não é pra escrever singular. Você vai escrever... Isso. Vai escrever do lado o plural de cordel. Cordéis. Certo? Cordéis tem acento circunflexo no ex. Por quê? Olhem aqui pra pro agora. Oi. Aproxima mais um pouco? Aproxima. Deixa que eu ponho, Matheus. Tô perto aqui. Melhorou? Melhorou. Pessoal, quando eu tenho duas vogais juntas, ela recebe um nome. Cor 10. O 10 vai ficar junto, ei e o i. Duas vogais unidas tem um nome. Quem lembra que nome que eu dou? Pra vogais que não se separam. Ditongo? Ditongo. Ditongo. Percebendo aqui, eu tenho um ditongo, ó, cor 10. É um ditongo aberto ou um ditongo fechado? Aberto. Aberto, ó, cor 10. A boca até abre pra falar. O som é aberto. Então, aqui no cor 10, eu tenho um ditongo, que é duas vogais de mãos dadas, olha, elas não se separam na separação de sílabas. Se eu separar em sílabas a palavra cor 10, vai ficar cor 10. O ei e o i ficam juntas. Então, eu digo que aqui é um ditongo. E o som é um som aberto. Ditongo aberto. Depois, eu tenho a palavra anel. Anel. Anel é singular ou é plural? Singular. Singular. E como que é o plural? Anéis. Anéis. Parabéns. Também. É um ditongo? Aperto e tem acento em anéis. Fiel, como que fica? Plural de fiel. Fieis. Fieis. Olha lá. Fieis. Também tem acento agudo. É um ditongo aberto. Certo? Todo mundo copiou? Sim. Posso apagar? Sim. Oi? Não, Pelfi. Ah? Não pode apagar. Não apagar. Tá, eu espero. Onde você tá, Nizar? Na 2. Tá, então a 1 eu posso apagar, né? Pode. Pra continuar, a próxima palavrinha do lado lá, você vai ter que colocar... Oi? Aquilo 1C, Pelfi. Eu não entendi. Aquele 1C? Aonde? Ó, cordel, cordéis. Anel, anéis. Fiel, fiéis. Cordel. Cordel, com L, cordéis. Dez. Por... Dez. Dez. Tem um i. E acento agudo no e. Depois, anel. Qual é o plural de anel, Nizar? Anéis. Anéis. Acento agudo no e. Fiel. Isso. Isso. O Filipe tá prestando atenção na aula. Depois, eu tenho lá, fiel. Qual é o plural de fiel? Fiel. 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 Guilherme, cuida de você. Pessoal, cada um é responsável pelas suas atitudes aí, hein? Posso tirar o zero para o levantar. Agora, lá no lado, eu tenho... Eu tenho o plural, heróis. Qual é o singular de heróis? Herói. Herói. Então, você vai pôr lá, ó. Herói, acento agudo no O. Depois, eu tenho Ilhéus. Qual é o singular de Ilhéus? Ilhéu. Ilhéu. Fala, Nizar. Não falei nada. Foi a Eduarda. Então, fala. Fala. Posso falar? Claro. É... Herói é um... Você desligou o microfone. É que eu falei que eu acho que herói é um ditongo fechado. Herói. Herói. Herói ou herói? Herói. É fechado ou é aberto? Aberto. Aberto também, né? Agora, olha lá. Ilhéu tem acento agudo no E. E depois, para finalizar, aqui é o contrário. Aqui é papel. Papéis. Isso. Papel é o singular de... Papéis. Papéis. Acento agudo no Es. Certo? Papéis. Agora, o exercício embaixo desses quadros. Leia para mim, Pietro. Em quais pares de palavras aparecem acentos, tanto no singular quanto no plural? Herói e ilhéu. Isso. Então, a gente vai pôr lá, em herói. Herói e ilhéu. Herói, que o plural é como? Heróis. E ilhéu. E ilhéus. Certo? Esse, então, é o exercício dois, embaixo daqueles quadros coloridos lá. Nizar, tudo bem? Tá enxergando bem? Tudo. Fala, Eduardo. Você quer falar? Não. Ana Keren fez? Tudo certo? Tá enxergando bem? Prove, ilhéus. Tem acento, não é? É, eu esqueci de pôr. Parabéns. Obrigada. Quero ver a Maísa. Tá fazendo, Maísa? Elias. Quero ver o rosto do Elias. Quem me chamou? Prove. Oi? Posso ler a questão 3? Pode, leia lá 3. Observe essas palavras. Escrever, trabalhar, sobreviver, ensinar. Como ficariam as palavras da seguir se tiverem a mesma terminação das palavras acima? Então, olha lá. Leia de novo as palavras acima. Escrever, trabalhar, sobreviver e ensinar. Tá. Agora você vai editar as palavras de baixo iguais as de cima. O que as de cima tem que as de baixo não tem? O R no final para dar relação. Isso, então, Maísa não, é... Eduarda, a primeira palavra é o quê? Padece. Padece, né? Como que eu vou escrever o padece igual as palavras... Isso, com R no final. Então, você vai escrever lá. Padecer. Agora, letra B. Provou, vai ficar... Provou, vai ficar... Provar. Provar. Letra C. Repare. Reparar. Reparar. Provar e reparar, né? Então, pera lá. Reparar. Isso? É. Reparar. Eu acho que... Depois, na letra D. Findou. Como é que vai ficar? Findar. Findar. Parabéns. Não, sim. Qual que eles cantaram? Estou na três. Ó. Três. A, B, C, D, E. A letra E. Brocando. Quer dizer o quê? Como que vai ficar? Brocar. 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 E suportar. E a F? Suportar. Suportar. Suportando vai ser? Suportar. Suportar. Parabéns. Suportar. Vocês sabiam que no dicionário, se você quer saber o significado da palavra repare, você não vai achar repare no dicionário? Você vai achar? Reparar. Você vai achar o nome do verbo, certo? Se você quiser saber a palavra findo. O que significa findo? Você vai pegar o dicionário, você não vai achar findo. É findar. Você vai achar no dicionário findar. Certo? Tem alguém me chamando aí? Quem é? Quem é? A do professor. Você vai falar que é... O Pedro está toda verde. Viu, Guilherme? Deixa ele verde, tá? Se ele quiser ficar verde, vermelho, deixa ele bem esquente a cabeça, tá bom? É post-it. Cuida da sua vida, cara. É. É post-it. Eu só não quero fazer isso. Só que você fica distraindo os colegas com isso. Eu quero ver a foto de vocês. Eu não quero post-it. Eu não quero brincadeira. Agora o exercício 4. Obrigada, Pietro. Número 4. Leia para mim. Gustavo. No poema de Patativa, página 24. Letra A. Pode ler. O que você notou sobre a escrita de palavras terminadas com R? Lá no texto do Patativa, o que vocês observaram com as palavras terminadas com R? Como que ele falava? Ele não falava com R. Ele colocava, tipo, padecer. Ele colocava padecer. Isso. Em vez de ele falar padecer, ele falava padecer. Então, o que ele fazia com o R? Ele tirava o R das palavras, né? Parecia que ele estava falando com alguém que era para padecer. Isso. Descer. Mas descer também tem, né? Descer a escada. Descer. Então, que a letra R final, né? Que o R... Que o R final... Ele tirou? Foi retirado. Foi suprimido. Aqui no meu livro fala suprimida. Ou suprimido. Quer dizer o quê? Foi retirado da palavra. O que vocês preferem escrever? Que o R final foi... Retirado. Removido. Removido. Retirado. Tá? Escrevam lá. O que você entende. O que você acha melhor. Tá? Na letra B, leia para mim a Gabriela. Isso acontece porque a linguagem do plano é parecida com... Com a fala de quem? Por Deus. Do cordel. E quem que escreveu o cordel? Ele. Ele? Era quem? De que terra que ele é? Sertão. Do sertão. E como... Quem mora no sertão eu chamo do quê? Sertanejo. 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 Profe. Fala de novo. Profe. Mas também não é chamado de fazendeiro? O sertanejo... O sertanejo... Na verdade, ele não tinha fazenda, né? Ele morava no sítio. O fazendeiro, né? Já tem um pedaço maior de terra. É mais poderoso. Com certeza ele tem dinheiro para pagar escola para os filhos. Entenderam? Então... Fala, Nisar. Qual a sua dúvida? Não, eu tinha perguntado a fazenda. Não entendi. Eu que perguntei da fazenda. Ah, tá. Entendeu o que a professora falou? Entendi. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que a fala do sertanejo, lá no poema do Patativa, ele está falando da vida dele, não tá? Que ele não foi para a escola, mas que ele estava contando sobre a vida dele. Como ele está se expressando nesse poema, ele está falando dele? Vocês sabiam que a fala do sertanejo, que é ele que está falando, a gente em língua portuguesa chama isso de eu lírico. Vou pôr aqui, ó. Vocês vão ver muito isso ano que vem. O eu lírico é o ser que se expressa no poema, tá? No poema do Patativa, o eu lírico era o sertanejo, era o próprio Patativa. Entenderam? Então, a pessoa que se expressa no poema, que está falando ali no poema, a gente chama de eu lírico, certo? Pronto, o Felipe colocou o plano de formagem. Para de cuidar da vida dos outros. É que para a minha câmera funcionar, tem que colocar o plano de fundo, delegar a câmera e depois tirar. Tá vendo como um tá cuidando da vida do outro aqui? Não, ela não funciona. Então, eu acho assim, cada um cuidando de si. Eu não quero ninguém me chamando, pro, o fulano fez isso, eu estou vendo aqui. E se eu não chamei atenção, deixa quieto, tá? Cuidem da tarefa. Não é para você ficar cuidando do amiguinho aí. Combinado? Prof. Oi. Então, é do sertanejo? A fala do sertanejo? É, a fala do sertanejo. É ele que está se expressando no poema. E essa pessoa que está se expressando no poema, eu chamo de eu lírico. Tem um hífen aqui, ó. Tá? Prof. Eu coloquei o que você escreveu ali. Ótimo. Ô, prof. Quando eu ouço a palavra sertanejo, eu penso em cobra. Nossa, né? Cobras do sertanejo. Eu peço uma palavra sertanejo, eu estou vendo o violão cantando. Eu peço música sertanejo. Exercício 5. Guilherme Silva, Guilherme Lima. Leia para a Pro. É o Souza Lima, né? É o exercício 5. Página 45 agora. Tá vendo? Página 45. O Guilherme vai ler para a professora. O Guilherme Souza. Qual o sentido das seguintes palavras? Considerando o contexto em que aparece no poema. Ah, agora a gente vai colocar o significado das palavras. O que que significa a palavra padecer? Sofrer? Sofrer. Parabéns. Padecer quer dizer sofrer. Letra B. Provar. Eu vou provar esse sorvete. O que quer dizer provar? Tem que demonstrar. A prova é grátis. Demonstrar. Não, olha lá. Demonstrar. Eu vou provar esse sorvete. Eu vou provar esse sanduíche. Experimentar. Comer. Comer. Experimentar. Adquirir. Hã? Experimentar. Experimentar. Parabéns. Eu falei. Eu não ouvi. Experirir. Eu escutei alguém falando adquirir. Experimentar. Provar é experimentar. Letra C. Reparar. Consertar. Pode ser. Consertar. E existe um outro significado para reparar. Arrumar. Repare o sapato da colega. Repare a roupa dele. Notar. 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 Ver. Veja. Parabéns. Ver. Vamos colocar ali. Consertar barra notar. Eu pus notar. O que é A? Sofrer. Não. Aqui na 5. 5 A. Sofrer. Padecer. É a mesma coisa que sofrer. Certo? Coloquei ali no reparar. Consertar barra notar. Consertar de arrumar é com S daí. Tá, Guilherme? Tá certo também. Tá? Agora, letra D. Findar. O que é findar? Enfiar? Chegar ao fim. Chegar ao fim é o quê? Terminar. Ser? Terminar. Terminar. Parabéns. P. Eu vi a B ali. Experimentar. Com X. Tá? E agora, a palavra... A palavra... Brocar. Ixi, brocar. Eu acho que vocês não sabem. Furar. Não, é cortar com foice. Tá? E cortar com foice. O que que é foice? É tipo um... É tipo uma enxada. Isso, tipo uma enxada. Isso. É meio assim. É meio assim. Tem uma foice aqui, só que é bem grandona e não é de cortar mata. Tá. Então, vamos lá. E a última do exercício 5? Brinca com foice. Suportar. Felipe. Brinca. Suportar é o mesmo que... Aguentar. Segurar. Aguentar. 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 Eu vi que ia ser. Aguentar. Ser. Ver. Aqui, ó. Ó, Nizar. Ó. Guilherme, só um pouquinho. Eu tô pequeno. Tá pequeno? Tá. Vou fazer maior, então. E eu tô achando que tá grande, Nizar. Melhorou? Melhorou. Tá. Aqui, ó. A letra D. Vou fazer maior pra você, tá? Tá. Agora, pra terminar a nossa aula, temos o clique. Leia para mim, Eloise. Em língua portuguesa, essas palavras indicam e são chamadas de... Essas palavras... Ações. Isso! O que são ações? Verbos. Isso! Show de bola! Essas palavras, ó. Sofrer, experimentar, ver, terminar, cortar. Ações. Aguentar. Então, em língua portuguesa, essas palavras indicam... Ações. Ação. São chamadas de verbos. E são chamadas de... Ações de verbos. Verbos. Esse é o exercício do clique lá, tá? Vivo. Oi. O terceiro semestre já tá acabando? Já tá acabando. E aí? Vamos bem? Só um pouquinho, gente. Lizar. Só o Lizar falando. Desliga lá o áudio. Lizar. Cortar com foice. Letra E. Cortar com foi C. C de cebola. Samara, tudo certo? Tá fazendo? Sim, prof. Tá bom. Caiu a hora. Sei. E a Maísa? Por que a Maísa tá escondida? A Ana tá escondida? A Eduarda? Oi. E a F? A F. Só um pouquinho. Quem que tá falando, já fala. Aguentar. Aguentar. Quem que me chamou? Eu. Então fala. Eu não participei das aulas Zoom, porque eu tava meio doente, tava meio febre. A sua mãe me falou, Gustavo, tá? Tava com febre, daí eu tava meio com sono. E melhorou já? Será? Tá. Agora é o meu irmão que tá com a mesma coisa que eu. Eita, mundo velho, né? Então agora, presta atenção. Ali tem uma dica de leitura pra vocês fazerem, o livrinho Sertão. Então, se vocês quiserem entrar na biblioteca lá online. O prof, no ano passado, eu acho que foi no ano passado que a professora contou a história do quilombo e da quilombola. Legal. Foi ano passado. Eu queria escrever ação no clique. Eu não ia imaginar. Ação, lizar, e embaixo verbos, tá? Agora, presta atenção. Últimos recados. Vou retomar com vocês. Amanhã não vamos ter aula Zoom. 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 Eu sei que vocês vão morrer de... Vão morrer de saudades. Mas segunda-feira a professora vai estar aqui, tá bom? Então, amanhã vocês vão descansar da minha cara feia, tá? Nossa. Beleza? Eu não tenho aula amanhã. Eu, prof, vou sentir muita saudade. Eu senti saudade de vocês. Segunda-feira. Eu senti muita saudade, prof, eu vou chorar. Tá bom. Então, olha aqui. Segunda-feira, vocês vão olhar o Eclésio e fazer a reescrita do cordel. Mesmo quem tirou nota alta lá, tá? Vai refazer com caneta. Eu vou chorar com saudade que eu vou ficar magrinha. Toda a água do meu corpo vai sair. É. Vai desidratar, né? Então, gente, ó. Só eu falando agora. Tem gente que a professora que tá corrigindo lá da Faculdade Federal não tá conseguindo abrir o texto pra ela ler e entender. Tem que fotografar. Tá explicado lá. Eu acho que é em JPEG. Olhem lá como que é. Com claridade, caneta preta. Bem certinho. Senão elas não corrigem. Tá? E eu quero... Com claridade, caneta preta. É. Tá? Guilherme, com o Playstation dele lá. Pode eu contornar depois que faz com lápis? Pode, Nisar. Pede pra mãe. Você faz o lápis e a mãe te ajuda daí. Passa por cima. Tá bom? Pode ser? Pode. Outra coisa. Semana que vem, quinta e sexta-feira, vai ter uma atividade avaliativa. Não vai pro boletim, anota. Mas eles querem saber como que vocês estão em português e matemática. Tá? Tá boada. Contas com vírgula, fração. Tudo que vocês aprenderam. Só pra ver como que está a aprendizagem de vocês. Tá? Semana que vem. Mas vai explicar no Eclésio tudo certinho. Tá? Já fiquem espertos lá. Mas por que eles querem fazer isso? Porque toda escola tem que fazer isso. Todas as escolas do Brasil. Tá? Todas. É uma exigência do MEC lá. Eles querem ver como que estão essas crianças com essa... MEC, vamos ver uma gameplay do Guilherme Lima? Agora, o Guilherme Terra vai orar pra gente, pra gente encerrar. Daí, segunda-feira, a professora está aqui de novo, tá bom? Amanhã, não. Não esqueçam. Olhos fechados. Pode orar, Guilherme. Meu nome é do meu pai. Muito obrigada por os meus irmãos. Eu sou cada aluno que era professora nesse final. No outro dia. E posso fazer atividade de cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Amém. Tchau, Guilherme Lima. Pessoal. Quem está devendo o trabalhinho, faça. Porque senão vai ficar em recuperação. E a professora não tem como deixar fora da recuperação. Tá? Oi. Eu quero recomendar um canal de desenho pra quem quer aprender. Qual? É, o mundo do desenho. Eu também quero recomendar um canal de desenho muito legal. Qual, Nizar? Fala lá. Nizar. Ele falou o mundo do desenho. Ah, tá. Eu não ouvi. Eu quero recomendar um canal de desenho muito bom também. Que é Zane Lane King. Quem? Alguma coisa por aí. Ele desenha muito bem. Desenho só depois das responsabilidades, hein? Depois das tarefas, tá bom? Um beijo. Tchau. Eu amo você. Tchau. Tchau. Hora do desenho.